O Lúcio Mara, você também chegou a trabalhar em circo? No tempo que você trabalhava na TV Paulista, antes da TV Globo, não? Você sabe que eu até cheguei a fazer um trabalho no circo? Ah, que trabalho que você fez no circo? Você pode contar, não? Fiz uma pequena apresentação. Pequena apresentação? Foi no trapézio, não? Não, foi no picadeiro. No picadeiro? É, que coisa incrível, não? Olha, o que você fez no picadeiro que você pode contar? Eu apresentei três artistas que iam participar. Tem um artista que vai cair lá de cima, tô fazendo um barulho aqui, que daqui a pouco tem um cara que caiu, morreu. E você gostou ou não? Eu gostei, eu achei ótimo, é um ambiente maravilhoso.